Quando era puta eu curtia do baloiço Os meus amigos iam para casa aflitos do pescoço Incentivava qualquer boy, anda atento à tua sorte Salta, joga, não dói, juro pela minha morte Hoje em dia ainda baloiço em dimensões desconhecidas Uns partiram o pescoço quando pisaram estas quinas Quando atinges estes níveis espera gravidade máxima Não há impossíveis na minha cavidade ácida Queimas uns vesíveis para decifrar a minha lógica Com efeitos irreversíveis a levita fora de órbita Minha ótica utópica caótica Que deixa catastrófica, catastrófica Barras enjaladas claustrofóbicas Dobram qualquer jala com uma jarda astronómica Eu sempre fui da química Pouca astrologia a girar na noite cíclica Sem grande murgumia Estou em surges bem no meio do pentagrama Ouça a voz que me chama Diz-me cinquenta a grama Porque ó filho Quando eu encho o bucho eu deixo a mama Não é só xadrez e putas Não venhas com desculpas quando eu mexo a dama Estou-me a cagar para o teatro Aqui ninguém aguenta drama Estou preso no pro-rap Só que ninguém aguenta a cana Sem magias nem pressões Se fazem pó que a gente abana Dividem pressões Se não for louco a gente a manda Dizem para ganhar juízo Querem saber quando é cabrante Bocas que falam de mim Sem saber quanto é que amando Puro para toda a gente Peço igual quando é pau humano Não sou nada de outro mundo Mas este flow não é humano Tenho saudades quando Rap to get urbano Esperaram sentados Quando se viram não era num banco Fakes me atacaram Tu lembrei-te bem Se não és dos que tentaram És daqueles que nem És só dos que falharam Sem vergonha na cara Grupos não te conhecem Nem na zona ninguém Nem são bons Só fingem E vocês só vivem Porque eu estou fera Para os alvos que esses sons antigem Estás aberto Não dói Não dói Só me faz Soltem aí gato É fácil Joga não dói Juro pela minha morte Oh Joga